As investigações dos agentes de Arkuf, as aflições do povo... Saiz não é diferente de Siwa. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. É um farol brilhante de esperança, solitário na noite. Os guardas são vigilantes aqui. Viu aquele pobre maluco e infeliz tentando falar com Arkuf? Ele fazia um som... Viu aquele pobre maluco e infeliz tentando falar com Arkuf? Ele fazia uns sons esquisitos. Quem? O velho Gupa? Aquele lá era ele? Sim. Tente ser gentil com ele. Uma tragédia terrível. É? O que aconteceu? Como você não sabe? Ele foi atacado e cortaram a língua dele. Foi com ele? Sim. O Arkuf ficou com pena e passa muito tempo com ele. O Arkuf ficou com ele. E aí? O Arkuf ficou com ele. Ei! Atrás dele! Cansou! Aí está você! Sim. Eu não tenho nenhum... Eu não tenho nenhum... Eu a minha mãe... Mas eu... Eu não tenho nenhum... Você aí, pare! Alto! Não saia daí! Tchau! Vão atacar sem perguntar aqui. Ei, o quê? Porra! Se acham que podem se meter com a gente, vão aprender. Não tem nada. Ei, reparem as árvores. Entenderam? Ouvi alguma coisa? Ei, o quê? O quê? O quê? Eu acho que tem alguma coisa. Aqui perto. Não podemos vacilar. Ei! Ei! Não sei se já está seguro. Você! Acabou de se conden... Você! Acabou de se conden... Isso aí! Com isso, fechei os olhos do serveto. Ei, é! Ei, é! Ei! Ei! Ei... Ei! Ei!